A proposta de emenda constitucional traz várias mudanças para o processo de escolha dos magistrados que estarão à frente dos tribunais. A PEC, na verdade, foi uma discussão que nasceu da Frente Parlamentar pelo Aperfeiçoamento da Justiça, junto com a AMB, para que a gente pudesse democratizar também naqueles que definem todo o processo eleitoral, aqueles que os juízes que definem a vida das pessoas, eles também têm o direito de poder escolher aqueles que vão estar dirigindo o sistema administrativo dos tribunais regionais. Então, daí surgiu a ideia de se fazer a PEC. A PEC, então, foi apresentada aqui com o número 187, aqui por mim, na Câmara dos Deputados, mas com o apoiamento de mais de 300 parlamentares e também tem uma iniciativa do Senado. A tendência é que as duas se encontrem para virar um substitutivo, mas o importante é que as duas casas tomaram essa iniciativa e com isso nós podemos ter mais celeridade. Atualmente, de acordo com a Constituição Federal e a Lomã, a Lei Complementar 35, para assumir a presidência ou a vice-presidência de um tribunal, é preciso que o desembargador esteja entre os três mais antigos do tribunal, do corpo de desembargadores do tribunal que não tenha sido presidente e que seja eleito por seus pares, ou seja, somente pelos desembargadores que integram a corte. Então, hoje o modelo é esse. Os três desembargadores mais antigos que não tenham sido presidente concorrem entre si e os demais desembargadores do tribunal, a corte do tribunal, elege entre esses três o seu presidente, o seu vice-presidente e o seu corregedor. As propostas que estão em curso, as PECs 8, 15 e 187, que visam democratizar as eleições e a eleição de presidente e vice-presidente dos tribunais, propõem, primeiro, em todas as três, que o universo de eleitores seja ampliado, ou seja, que além dos desembargadores, também votem para presidente e vice-presidente do tribunal, todos os juízes de primeira instância que sejam vitalícios. E duas dessas PECs também aumentam o universo de elegíveis, ou seja, ao invés de se ficar vinculado, de só serem elegíveis, só poderem concorrer aos três mais antigos, qualquer desembargador da corte poderia lançar o seu nome e a sua pretensão de ser presidente ou vice-presidente do tribunal. Para a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a eleição direta possibilita mais transparência nos processos. Para quem defende as eleições diretas, entende-se que ela vai trazer democratização para o poder judiciário, ou seja, a partir do momento que os juízes de primeira instância, se aumentar o universo de eleitores, colocar os juízes de primeira instância como agentes aptos a votarem e a escolherem um presidente, vai ter que ser feito um debate maior em torno da função do presidente, do projeto de administração que o presidente tem que trazer para o tribunal. Porque hoje essa eleição é muito restrita entre os desembargadores. Então quando se aumentar o colégio eleitoral, é claro que nesse diálogo eleitoral, o presidente vai ter que se aproximar mais dos juízes de primeira instância para discutir qual a sua proposta eleitoral, qual a proposta que ele tem para administrar o tribunal, para que se obtenha uma prestação jurisdicional mais eficiente. E a gente acha isso salutar e acha que isso vai trazer benefícios, porque me parece que ninguém mais que os juízes de primeira instância, que estão no dia a dia da liga judiciária, que estão em contato com a população, que estão em contato com os advogados, com as partes e com os processos, instruindo os processos, tem muito a colaborar. Então esse diálogo institucionalizado para fins eleitorais vai ser muito importante para que o judiciário se democratize, se abra a novas práticas e se aperfeiçoe. A diretoria da AJUF acredita que a PEC 187 é um passo importante para o processo de atualização do judiciário. Essa proposição foi submetida à consulta dos associados e a maioria entendeu que isso deveria ser uma reivindicação da AJUF. E isso foi objeto, inclusive, de votação na última Assembleia Geral e a votação revelou que quase 90% dos associados são favoráveis a que haja essa participação dos juízes de primeira instância nessa eleição. A AJUF está discutindo com outras entidades da magistratura quais seriam os caminhos para a efetivação desse pleito. Há no Congresso três emendas constitucionais que tratam desse tema. Então a AJUF já está se posicionando favorável a essas emendas constitucionais sem prejuízo da adoção de outros instrumentos para viabilizar esse pleito. Isso não deixa de ser também um processo de politização e é importante na democracia. Todos têm que ter a consciência política do processo, seja dentro de uma associação, dentro de um tribunal ou de um partido político. Então com isso também é um aspecto importante porque às vezes pelo regime que é hoje, pela idade, o juiz é obrigado a ser presidente e ele não tem, digamos, a vocação administrativa. Então com isso serão candidatos aqueles que têm vocação administrativa, que poderá inovar dentro dos tribunais e não aquele que é por obrigação. As novas regras não serão aplicadas para os cargos de corregedoria e nem para as eleições de órgãos diretivos do STF, dos tribunais superiores e dos tribunais regionais eleitorais, que continuarão seguindo os respectivos regimentos internos. Ela permite com que todos os juízes nos estados brasileiros possam escolher os presidentes dos tribunais, menos o eleitoral. Por quê? Porque o eleitoral ele também tem representação da OAB e ele é às vezes circunstancial de acordo com o processo eleitoral. E também não está incluso na PEC os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores. Mas vamos começar principalmente pela base, né? Onde estão os juízes de primeiro grau, onde eles estão lá junto com o cidadão, né? Então ele tem que também ter a liberdade de poder votar, porque ele se sentirá com certeza mais forte no processo e também com mais direito. A PEC vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Se for aprovada, segue para uma comissão especial e será votada em dois turnos pelo plenário. Essa PEC que nós apresentamos está na Comissão de Constituição e Justiça, já designada um relator. E espero que agora, este semestre, nós possamos então ter aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e logo em seguida no plenário da Câmara e depois sendo remetida ao Senado da República.